Desde que tu foste embora E por mais voltas que possa dar Eu não consigo entender Se hoje não te posso amar Qual é a razão? Sozinha nesta cama fria Eu não consigo perceber Porquê que este nosso destino Nos fez acabar É sozinha É que eu vou continuar chorando É que eu vou continuar sofrendo Mil e uma noites à espera de ti É sozinha É que eu vou continuar chorando É que eu vou continuar sofrendo Não me consigo esquecer de ti É sozinha Sozinha Desde que tu foste embora Eu não sei da minha vida Até não sei mais quem sou Assim que tu me deixaste Que o meu peito magoaste Tudo o que há em mim mudou E por mais voltas que possa dar Eu não consigo entender Se hoje não te posso amar Qual é a razão? Sozinha nesta cama fria Sozinha nesta cama fria Eu não consigo perceber Porquê que este nosso destino Nos fez acabar É sozinha É sozinha É que eu vou continuar chorando É que eu vou continuar sofrendo Mil e uma noites à espera de ti É sozinha É que eu vou continuar chorando É que eu vou continuar sofrendo Não me consigo esquecer de ti É sozinha 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 É sozinha, é que eu vou continuar chorando, é que eu vou continuar sofrendo, mil e uma noites à espera de ti. É sozinha, é que eu vou continuar chorando, é que eu vou continuar sofrendo, não me consigo esquecer de ti. É sozinha, sozinha. É sozinha, sozinha, sozinha.